salve salve rapaziada mais um vídeo pesadão aqui do canal mais um vídeo do bruno berti vídeo de hoje rapaziada tô até nervoso para gravar porque ainda não tô acreditando tô muito feliz e hoje eu vou desvendar vou mostrar para vocês uma parte da casa que vocês mano vão falar que casa é essa mano vocês não têm noção da minha felicidade até bate mais forte o coração porque o bagulho tá ficando muito louco rapaziada com certeza essa é a melhor fase da minha vida da do meu irmão da nossas vidas do cláudio todo mundo que está na casa da camila e hoje eu vou mostrar vai 0,2 por cento da casa mas que vai te impressionar de um jeito que você não vai acreditar rapaziada como vocês sabem eu já postei lá no canal irmãos berti certo já estamos com o que é o dinheiro o que é que está comigo chave 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 várias chaves assiste o vídeo está na descrição aqui ou clica no canal irmãos berti e irmãos berti rapidão aí pegamos a chave da nossa nova casa rapaziada e essa não tem nem como não falar que a mansão da beca hoje não tem ser uma mansão de muitos quartos de chão coisina acredita que não tá aqui toda a chave do quarto ainda ainda não todos os quartos na porta é muita chave é muito quarto a casa é um sonho né cláudio muito é um sonho não não quando na vida que eu acho que você ia morar numa casa dessa nunca e eu muito menos é um bagulho que nem no meu sonho eu pensava rapaziada e hoje como eu falei eu vou mostrar um trechinho da casa para você só uma pitadinha um minha cunha 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 rapaziada que felicidade tudo da alegria que isso que isso que isso que a gente tá com casa nova mas não quebra seu carro eu sei se eu vou ficar endividado e pois a fazer aquela felicidade é muito grande é isso já estamos no condomínio tá na casa então provavelmente vocês verão muito ainda esse lugar rapaziada se inscreve no canal deixa o like vem com a gente que mano essa casa promete que vai aprontar muito vai fazer muita coisa que não deve né que a gente mais gosta tudo que não pode a gente quer fazer e vai ser incrível vai ser extraordinário a felicidade mora aqui então vamos subir caudinho só no carro direção ai agora agora vem comigo vem bom rapaziada já estamos no carro aqui ai meu deus que emoção que eu vou só o clodinho ó rapaziada para vocês ter noção e ficarem ainda mais ansiosos o indo reto aqui certo e virando à esquerda se eu virar um pouquinho mais será que eu mostro de longe mas é que é muito grande longe vai dar para ver já rapaziada para vocês terem noção a casa é a maior do condomínio maior para ver de longe tipo as outras não querendo me mostrar não é porque ela é o tamanho dela é muito grande ela é muito grande mano não dá nem para comparar com as outras tipo a casa da mãe lembra não sei só vendo por seis vezes é só vendo que seja rapaziada não vou mostrar vontade de mostrar um pedacinho mas não vou mostrar aquilo que eu quero mostrar que está dentro dela que vai impressionar todos e todo mundo vai querer ver os próximos vídeos eu achei que não existiam daquele numa casa nosso bagulho daquele jeito não meu deus então vamos lá rapaziada marcha o passado é o seguinte eu deixei a porsche ali na esquina a casa já está na minha frente bagulho mas não dá para evitar não dá para evitar deixei a porsche na esquina porque eu quero fazer o vídeo trazendo a porsche na casa nova pela primeira vez vocês querem esse vídeo comenta aí eu vou colocar na frente dela certinho ainda não queria trazer a porsche pra casa porque queria fazer esse vídeo especial que vai ficar muito bonito mas o bagulho surpreende muito grande e alto e agora vou mostrar algo que já vai te impressionar que você vai falar mano que vocês moleque estão aprontando nossa o que vamos já estou sentado no sofá da casa nova sim dessa vez temos o sofá clandinho e acredito nisso mas a gente nem sofá tinha né mostra o tamanho do sofá mostra por baixo olha isso sofá que deve ter uns 10 metros um dos sofás rapaziada e na moral olha o que tem em cima de mim 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 olha o tamanho desse lustre rapaziada olha o tamanho desse lustre rapaziada não pode ficar no lustre é muito bonito mostra assim não dá para entender nada agora aqui o doutor sim rapaziada isso é um palácio mano agradecer a deus rapaziada agradecer a deus em primeiro lugar olha essa bandeira portugal que linda mano é só isso que eu vou mostrar rapaziada um pedaço da escola na escola tô até nervoso pedaço da escocada com esse tapete vermelho e esse lustre que eu nunca vi na minha vida vai para o lustre gente rapaziada eu sei que é como que é um apelho é feito ai senhor de pérolas não é diamante cristais mano depois eu vou tentar descobrir o valor que custa esse lustre nós compramos três casas eu acho olha o tamanho do pilar imagina o tamanho da casa pelo tamanho do pilar bilhar bilhar ah chega de mostrar rapaziada é o seguinte o que eu vou falar para vocês é muito importante agora então assista esse vídeo até o final que você vai entender como que vai ser desvendada essa casa mano porque depois que a gente mostrar isso aqui inteiro eu não vi no youtube não vi mano não dá pra explicar ó senhor mas em um vídeo não dá pra mostrar aqui nenhum pedaço tem uns 50 vídeos pra mostrar inteiro nossa não sei vai ter que ser uma novela mano pra ver essa casinha não mas segura que agora eu vou dar um recado muito importante sobre a casa nova sobre a mansão bert 2.0 bom rapaziada como vocês viram não dá pra acreditar vocês não viram nem 0,0% e mano quando vocês verem eu tenho certeza que vocês vão sentir orgulho porque só quem tá desde o começo sabe quanto a gente lutou e batalhou quanto eu gravo meus vídeos com o maior amor do mundo pra vocês é o que eu amo fazer e eu quero fazer isso pro resto da minha vida rapaziada ver tudo isso acontecendo eu não sei nem como agradecer a vocês adeus o resto dos dias peço pedir pra eles todos os dias e tá acontecendo e que ele possa me iluminar pra manter que tudo dê certo porque às vezes chegar não é tão difícil mas manter que é um foda então vamos seguir com humildade e você também que tem um sonho não desista não desista rapaziada porque só depende de você e você é capaz rapaziada qualquer pessoa é capaz basta querer e ter determinação vamos pra cima a gente consegue eu tô aqui não só pra mostrar o que eu tenho mas também motivar você viver esse momento dessas coisas que a gente tá proporcionando e tendo e eu não tô me embananando rapaziada mas é isso e mais uma coisa muito importante não pula esse vídeo pelo amor de deus vamos mostrar todos os canais como eu falei parte da casa porque mano eu não sei nem quanto mede essa casa é tipo 10 quartos sauna é muita coisa não dá pra falar mas vai estar no canal da camila tá na descrição se inscreve no do lucas tá na descrição se inscreve no dos irmãos leal tá na descrição se inscreve no meu aqui que você tá assistindo se inscreve deixa o like e no irmãos bert que vai parar tudo todos os canais da descrição aqui se inscreva rapaziada e deus nos abençoe já vai comentando que você vai achar a casa nova se os gestões de lírio vão pra cima obrigado deus obrigado a grupos no banheiro que eu tô andando de cagasse amo vocês muita emoção Música 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 Música